é porque eu estou no jogo eu sei o quanto de membros inscritos vendem celular por causa de um cartão de crédito e eu sei que se os bancos retirarem o dinheiro do cara eles quebram a empresa ela quebra porque o dinheiro deles vem baseado a cartão de crédito então eu vejo assim o cliente que joga as fichas apenas em um banco ele pode passar por isso vou dar um outro exemplo para vocês nós temos um membro no canal que ele tinha no banco original no canal 200 mil de limite o banco original e ele tinha no BRB 100 mil e ele tinha no Santander 200 mil banco original naquele momento que tava cortando todo mundo o banco original tirou o limite dele colocou 50 mil esse cara vem de milhas vem de milhas não ele vem de celular ele ficou desesperado que o volume que ele vende de celular com esses cartões é muito grande ele falou comigo meu eu não posso ficar sem esse cartão de jeito nenhum tal 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 é um black do original ele ligou no original na central ele olha meus pagamentos olha meu risco o banco voltou atrás devolveu o limite dele cara pulou de salteiro de felicidade eu tô contando para vocês o que é real né historinha de blá 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 é real isso né então o que eu vejo aqui vocês bem que nessa quantidade que me assustou e me assustou é se o banco tiver fazendo isso com os clientes em massa de cancelar e esses clientes uma parte deles serem é um cliente que vende através do cartão de crédito só tem o c6 bank pode se preparar se você bem que não vai receber o as parcelas restante que deve no cartão que a maioria quando ele compra os aparelhos de crédito eles em barcelã eles compram a vista no cartão de crédito bom então gente é isso que tá acontecendo eu eu dou assim sempre um lado para vocês seguinte se vocês puderem focar em mais de um banco pelo menos dois bancos é é o ideal tá tem um ter um banco assim um c6 grande da vida tem um Santander tem um Itaú tem uma XP o legal é você ter pelo menos dois bancos para você não ficar refém de um banco só porque se esse banco faz isso com você o outro não vai fazer com certeza né eu nunca vi por exemplo aqui no canal eu nunca divulguei isso que o Santander cancelou conta em massa eu nunca divulguei que o Itaú tá cancelando conta em massa eu nunca divulguei e isso desses grandes bancos retirar limite encerrar conta por interesse comercial eu já divulguei mas não chega esse patamar né de cancelar cartão cancelar conta cancelar limites né é a primeira é assustador isso para mim foi assustador porque o que eu vi hoje foi realmente é uma loucura tá eu mostrei para vocês que agora então realmente o banco e agora segundo as notas do C6 Bank isso é para poder ajudar as pessoas não se endividarem tá segundo a nota deles mas segunda análise nossa não é só isso é que o banco não vai falar para o cara que ele foi perder a conta porque ele usou em carteira digital o banco não vai falar para ele que ele passou na maquininha de cartão dele o banco não vai falar para ele que ele tá se endividando na praça mas o banco dá uma nota que dá para você entender mais ou menos acontecendo né olha fizemos uma reanálise de estudo sobre você ou seja o que que é reanálise é buscar informações de mercado sobre o cliente e quando ele fez a busca pelo mercado não foi coisa boa que o banco viu é porque eu vou te falar para vocês eu vou mostrar o meu aqui agora eu não perdi conta que vocês bem eu não perdi meu limite que vocês bem aqui ó eu gravei um vídeo e mandei para o Danilo aqui agora ó ó ó ó e o que maravilha quer ver o Danilo aqui vou mostrar para vocês verem ó só mandei para o Danilo agora tá ó ó meu limite, 161.900. Cheque especial, 5.678.6. 156.221.4 do cartão de crédito. Então, o total do meu crédito, 161.900. Então, assim, eu não perdi meu limite. E o que eu faço para não perder o limite? No vídeo que eu gravei hoje, eu falo justamente sobre isso, tá? O que eu falo no vídeo? Pessoal, eu tenho um limite bom, 161.900. Ele é parecido com o meu cartão do Ducks, também é esse valor. Ducks, eu até mostro para vocês aqui agora. Quer ver? Não é o meu maior limite, esse cartão do BRB, do C6 Bank. Mas, pessoal, é um limite bom. E o C6 Bank, eu enxergo como um banco bom. Eu não vejo, tá? Eu vou falar por mim. E os membros que também não tiveram a redução de limite, tá? Quer ver? Ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse é o Ducks, tá? Esse que é o Ducks. Eu não vejo, por exemplo, o C6 Bank tirar de mim se eu não causo problema para eles. O que eu faço com o C6 Bank? Cara, eu uso a carteira digital Samsung Pay. Então, eu venho aqui na carteira Samsung Pay. Deixa eu ver se tá salvo aqui. Meus cartões. Onde que eu vejo aqui? Cartões. Aqui. É que ele vai bloquear, mas o banco não deixa você ver essa imagem, mas, ó, C6 Bank aqui. O azul, o aqua, né? Então, assim, o que eu faço para não perder o C6 Bank? Cara, eu pago... Eu faço carteira digital. Eu pago por aproximação. Quando eu quero comprar algum produto que eu já bati minha meta do azul, da Smiles, eu foco no C6 Bank. Porque tem ali Velo, né? Então, assim, e eu jogo para a Copera. Então, eu tenho lá o cartão de crédito Black do C6. Eu tenho adicionais do C6. Eu tenho dois de automático. Eu pago a fatura pelo próprio C6 Bank. Eu não pago com carteira digital. Eu pego o Pix, jogo para o C6 e pago por lá. E uso naturalmente. Naturalmente. Poxa, se você usa o cartão decente, paga as suas contas, faz supermercado, usa a carteira digital, espera umas promoções e aproveita, vai no shopping, dá uma olhadinha e compra. Você vai ganhar 2.5 cada dólar gasto. Vale a pena? Eu pergunto para vocês. Vale a pena, por causa de uma miséria de milhas, você se arriscar? É errado pagar em carteira digital? Não é errado, pessoal. Não é errado pagar em carteira digital. O errado é a manobra que está sendo feita para enganar o sistema. Você pode pegar o cartão do C6 Bank, colocar no mercado pago e pagar um boleto lá. É prática legal. A prática ilegal é quando você faz uma manobra para querer dar um prazo no boleto do cartão do C6 Bank, gera um boleto falso lá no Nubank, no Inter, no original, pega esse boleto, paga para entrar dinheiro na sua conta, para depois você pagar e ganhar milhas. Isso é ilegal. Isso é falso. Olha o processo que você fez para ganhar uma porcaria de milhas. Você paga uma porcaria de cartão para ganhar 1.500 milhas e correr o risco do banco te pegar? O Itaú não paga mais milhas, o Bradesco não paga mais, o Santander não paga mais. Os bancos estão cortando porque existe essa fracatua que é feita. Então, assim, alguns perdem limite, eu acho bem feito, porque os que perderam inocentemente, eu acho que tem que reagir. Mas os caras que são malandros, que estão perdendo conta, perdendo cartão, tem que apanhar mesmo. Porque, cara, é tão simples você usar uma conta de um banco, de um cartão de crédito e não perder a conta. Eu pergunto para você, 71% das pessoas não perderam o limite de um cartão de crédito. E eu faço parte desse pessoal. Se eu perdesse, eu venho aqui e falo, pessoal, o banco passou a minha conta, o banco igual ao PicPay. O PicPay reduziu o limite. Eu tinha 12 mil no PicPay. Reduziu para 6 mil e 400. Eu não falei para vocês qual o motivo? Eu não uso o PicPay. Pode zerar o limite. Eu não uso. Está lá com 6 mil e pouco. Eu não uso. Então, tem que retirar mesmo. Eu não uso. Qual é o motivo que está tirando? Não estou usando o cartão. Eu não uso a conta do PicPay. Eu não faço nada. Me deram 12 mil. Dá para outro que precisa. Eu não uso o PicPay. Eu não pago boleto em carteira de PicPay. Então, pode retirar o limite. Não tem nenhum problema. Agora, não confundam. Se você tem um cartão do C6 Bank e paga no 99Pay, paga no Mercado Pago, PicPay, não tem problema nenhum. Você não está fazendo nada de errado. Você pode usar qualquer tipo de carteira digital. Agora, essas manobras que é feito para poder gerar milhas nesses boletos, vai acontecer isso. Principalmente se o risco estiver alto.